Fala galera, bem-vindos de volta aqui ao canal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Rise of the Tomb Raider. Certo, nós paramos exatamente aqui, onde estamos. Lembrando vocês de deixar o like aí, certo? E caso não sejam inscritos no canal, se inscreve. Beleza, vamos aqui no momento que a gente parou aqui, eu matei esses caras aqui tudo só com o Coquetel Molotov. O que é isso aqui, bicho? Eu acho que se colocar fogo nesse negócio ele explode, hein? Será? E tem duas garrafinhas ali pra fazer Coquetel Molotov, hein? Ah, o Coquetel é pra cá, ó. Mas o que custa, né? A gente pode muito bem fazer um e jogar lá, ó. O que custa, né? Deixa eu ver... Não. Parece que não, hein? Só pra aqui mesmo, ó. Vamos lá. Vamos incendiar tudo agora. Eita, não acredito que eu fiz isso. Porque eu joguei a garrafa sem ela estar com fogo. Meu Deus. E agora, hein? Agora é achar outra garrafa, hein? Já achei aqui umas lenhas aqui, né? Achei umas lenhas. Ah, essa garrafa aqui não dá nem pra usar. Ó, usei uma garrafa, joguei outra garrafa fora e me lasquei. Eu acho, né? Olha, sim. Eles pensam em tudo. Tem mais um... Apareceu mais uma garrafa aqui. Que lindo, hein? Que lindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos pegar isso aqui e vamos fazer outro. Onde está ela? Fogo! Fogo mesmo. Fogo mesmo, bicho, ó. Igual mesmo. Caracas. Tem outra ainda ali, ó. Fogo! 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 Se você coming... Eu peço ele. Vá! Vamos lhe começar! Muito bom! Vamos lhe começar! Vamos! 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 Melhor do ladoступoso. Por favor prolongue-los. Apertことe. Apertei para ela se curar ali, não sei se vai rolar, hein? Ai, ai, ai. Agora é que lascou mesmo. Vamos matar você agora, ele está recarregando. Caraca, pega a garrafa. Vamos queimar esse cara. Eles queimou so... Eita! Eles queimou sozinho. Eles queimaram sozinho. Cuidado, Zella. A gente não tem cura não, caramba. Resta pegar mais uma garrafa para queimar ele. Apertei. Isso. Isso. Eu acho que foi. Mas a gente está sem cura, hein? O que é péssimo. Eu vou ir com a metralhadora aqui no jeito, tá? Vamos ver para onde que nós vamos agora. Parece que é por aqui, né? Não sei. Acho que é subindo, então. Resta subir. Para onde é para onde, meu querido? Porque a gente subiu aqui... Meio que à toa. Tem que ter uma saída, né? Nem peguei nada desse cara. Tem que ter uma saída aqui. Deixa eu ver. O que essa escada está fazendo aqui, hein? Eu acho que ela era para subir aqui, ó. Não sei. Ah, tem escada ali, ó. Bem pensado, hein? Bem pensado. Caramba, hein? Vamos lá. Cadê eles? Como se eu fosse acertado aqui, né? Vamos ver aqui. É isso. Esse é o caminho. Isso. Isso. Boa. Nossa. Bem na hora. Bem na hora. Isso que é o aliado. Caramba. Aquele é o caminho. O caminho. É o caminho para a vila dele, né? Digamos assim. Encontra o caminho pela montanha. Tá bom. Vamos. É melhor prosseguirmos. Vamos andando. Vamos. É melhor prosseguirmos. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram. Mas é seguro agora. Eita. Não me parece seguro não, né? Ou... Pelo menos era. Não tá me parecendo seguro. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Eita. Corre! Encontra essa filha! Encontra essa filha! Encontra essa filha aqui! Nossa! Caramba! O caminho já era. Mas a gente tá em algum lugar agora. Jacob! Jacob! Você tá aí! Tá me ouvindo! Talvez! Talvez ele seja te ouvindo! Isso é mal! Calma! Eu acho que consigo! Calma! Estão sendo atacados! Olha! Agora aquele lá em cima! Chega! Nossa! Olha! Falhou! Isso! Boa! Deve ter um outro deles por aqui, né? É! Ou não! Preciso tentar usar o painel de controle. Isso! Eita! Estragou o negócio todo! E agora? É pra lá que eu preciso ir. Tá bom, né? É pra lá que você precisa ir. Mas tomara que isso aqui não desça, minha querida. Porque se descer... Alguém vai tá morto. Aqui, ó. Eis a passagem. Eu acho, né? Que ali é a passagem. Ah! Olha só pra vocês verem! Que legal! Que legal, hein? Curti! Curti! Isso! Vamos subir aqui. E voilá! Isso vai servir. Opa! Faca de combate. Excelente, hein? Achamos aqui coisinhas pra cura. Apertar Y pra cortar uma corda. Apertar Y pra cortar uma corda. Ah, sim! Aqui, ó. Ok. Será que dá pra gente ir daqui até lá correndo e saltar ainda? Isso! Deu! Aqui não sobe. Ok, vamos cortar isso aqui. Ok, vamos cortar isso aqui. Agora já era. Ok, deixa eu ver. Será que a gente vai ter que descer lá pra conseguir subir aqui de novo? Porque tá tão perto ali, tá vendo? Não sei. E aqui não tem outro lugar pra ir, né? Deixa eu ver. É, a gente vai ter que ir lá mesmo. Isso! Olha o rolamento aí, ó. Foi um update muito bom, hein? Isso! Cadê? Cadê? Pra onde que a gente vai? Pra onde? Oi! Oi! Isso! Eu nunca ia adivinhar que eu ia ter que escalar aqui dentro. Olha! Tem que chegar bem na beiradinha. Isso! Caramba, hein! Que malabarismo, bicho! Deixa eu ver. Agora sim! Agora sim! O caminho mais ferrado aqui é pelas montanhas, pela antiga mineração. Camaradas, esse relatório chega a vocês após uma descoberta sem precedentes nas montanhas da Estação Liberdade. Nossa equipe de mineração profunda encontrou uma caverna repleta de ruínas e artefatos diferentes de qualquer coisa que já tenha sido encontrada na nossa terra-mãe. Os trabalhadores que adquirimos dentre os nativos ficaram agitados depois da descoberta. Eles obviamente sabem alguma coisa sobre essas ruínas. Começaremos a forçar os prisioneiros a trabalhar sem parar. Pois acredito que estamos fechados. Será que é parte da cidade perdida? Eu acho que sim. Caramba, hein! Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a... Eles estão examinando os artefatos ainda. Eita! Caramba, aqui tem uma armadilha. Deixa eu ver, será que dá para atirar? Isso! Nossa! Foi quase... Isso, boa! Hum... Encontramos um acampamento. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Legal. Aqui temos um acampamento. Vamos ver se tem alguma novidade para a gente. Habilidade. Só espero que o Jacob não esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Contra-ataque. Queda furtiva. Queda silenciosa. Não gera barulho. Força mortal. Mas... Estranhamente... Não sinto esperançosa. Há ruas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina... Será que ela está mesmo aqui? Não. Essas ruínas são... incríveis. Não! as ruas são! Não, não. O que é que é o caminho? Apenas a vencer da rua durante a rueda. Apenas a vencer da ruas. Apenas a vencer da ruas. Apenas a vencer da ruas. Não. O que é isso? O que é isso? Ótimo, esse é só o 없습니다! 넌 a saco dahyda! Que coisa? V! Ohhhh!!! Caramba! Caramba, cadê os caras? Eram dois, né? Eram dois! Eita! Vamos lá, vamos lá! Eita! 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 Só ver então! Tomou mesmo! Caraca, esses capacetes deles são bons, hein? Eita! Caramba! Eita! Eita! Difícil, hein? Esses caras de armadura... Eles são bons! Quer dizer, eles são... Resistentes, né? Deixa eu testar... Será que dá pra testar? Eu vou testar essa... A física do jogo, olha... Deixa eu ver... É! É! Tá arrasado! Ok, arrombe a porta! Que porta eles... Estavam tentando arrombar, hein? Opa, deixa eu pegar isso aqui... É pra cura... Hum... Pifo! Seja lá o que for, né? Beleza! Deixa eu largar isso aqui... Vamos pegar outras coisas... Tá cheio... Tem aqui um relatório... Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal... E pretendemos acessar um tipo de templo... Mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso... Ok, parece que isso daqui é o que eles estavam tentando usar para arrombar as portas, né? E agora está servindo de passagem para a gente... Olha... Olha o que que eles fizeram aqui, velho! E eu acho que estava prestes a funcionar, hein? Hum... Alguém tentou passar por essa porta antes... Claro que tentou! Posso usar esses outros cabos para abrir a porta? Ah... Sim... Que outros cabos? Peraí... Tem algum negócio de corda aqui? Parece que não, hein? Vamos ver aqui... Hum... Parece que vai ser isso aqui, hein? Vai, vai... Isso... Agora vai... Hum... Não sou forte o suficiente... Como assim, Lara? Tu não é forte o suficiente... Tu é assim... Deixa eu ver se tem outra coisa... No caminhão ali também não dá, né? Acho que não dá para puxar o caminhão... O que dá para puxar é isso aqui... Ela não é forte o suficiente... Tem alguns cogumelos aqui... Tem alguns cogumelos aqui... Tem que dar para puxar, Lara... Hum... Não sou forte o suficiente... Mas... Como que... A gente vai conseguir puxar, Lara? Como... Como que a gente vai conseguir puxar isso? Ok... Ok... O jeito ali é o caminhão... A gente vai fazer... Tirolesa agora... Pode sim, Lara... Vamos tentar ser rápidos, né, Lara? Ah... Ah... Isso... Isso... Agora... Deixa eu ver... Hum... Será isso aqui? É isso mesmo... Já entendi, ó... Se a gente pegar o arco aqui... A gente pegar o arco aqui... Agora sim... Agora sim... Olha... Hum... Ainda não deu certo... Não deu certo... Mas... Falta pouco... Falta pouco... Vamos fazer de novo... Ok... Seria mais fácil... Se ela fosse forte para puxar na mão, né? Mas... Vamos lá... Até arrebentar... Ui... Talvez eu consiga empurrar aquele vagonete... Isso aqui... Isso, garota... Agora sim... Agora parece que vai dar certo... Deixa eu ver... Parece que vai dar para puxar, hein... Vamos tentar puxar de novo... Vamos ver... Se o tanto que eu tirei ali do caminho foi o suficiente... Olha... Ainda não foi o suficiente, hein... Então aqui... É mais fácil a gente empurrar ele para lá... Vai... Isso... Agora vai dar certo, hein... Agora vai dar certo... Pode colocar a fé que vai... Vamos lá... Eita... Agora com muito mais força, hein... Muito mais força... Não... Não... Deixa eu ver... Ok... Sabe o que eu vou fazer agora? Corta a corda... Vai... Eita! Caramba! Nossa! Essa Lara não tem noção. Caramba! Caramba, hein, Lara? Mas e agora? Ah, sim. Agora a gente vai ter que ir pra lá. Opa! Coletar aqui. Vamos lá. Cara, esse tom... Tomb Raider aqui. Eu acho que ele tá muito bom, velho. Muito bom. Eu tinha jogado só um do 360, né? Coletar aqui cogumelo. Será que tem inimigos aqui, ó? Ok, vamos lá. Ai, 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 ai. Esses caras são muito resistentes, velho. Ah, yes, mas que não vai chegar? Será que acabou? Quando tinha cobertura? Perdão! Tem outro ali, ó? Eita! Ufa! Meruz luck! Ô, que acusou? Deixa eu recarregar Esse cara ficou com a luzinha Aí tá me ajudando Deixa eu recarregar Caramba Eita Caracas Caramba, hein Foi difícil, bicho Catar o que puder aqui Vamos lá Ok Ok Deixa eu jogar isso aqui fora Ok, aqueles caras ali Eram difíceis, hein Eita Sabia que era armadilha, hein Sabia Agora como que eu vou ir pra lá Que eu não sei Deixa eu ver Isso, boa Boa, Lara Vamos, tranquilidade Hum, tem poucas balas, hein Tem que ir com flecha mesmo Pois é, e é pra lá Tem que ter cuidado Olha as varetas lá embaixo Só esperando alguém cair em cima Desses espetos, meu amigo Isso Nossa Foi fácil não, hein Não foi fácil Puxa, puxa E voilá Olha isso aqui, ó Isso aqui é armadilha, galera Armadilhazinha, né Bem, bem, bem ligeira Quando eu chegar lá em cima Porque tem que subir aqui, ó Vai ter inimigos E aí E aí A gente vai ter que matar eles Na flecha, velho Isso Sobe ainda não, Lara Eita Isso Vem pra cá Ainda assim Não pegou fogo, né Eita Esse cara ali em cima Ele é osso, hein, bicho Explode ela Explode ela Caracas Corre Boa, filha Recupera Eu acho que eles mesmo Se mataram lá em cima, velho Eu acho que foi isso Agora resta pra gente Fazer a limpa aqui embaixo Olha lá Parece que eles se explodiram Lá em cima Cadê o outro? O outro deve ter morrido Por aqui, viu Como assim? Tá cheio Deixa eu jogar isso fora Olha só Estou com 20 munições Somente Somente 20 munições Ele tá falando cheio Vamos subir Aqui, ó Tinha um barril aqui Eles se explodiram Eu ia até mirar naquele barril Só que não deu Eu fui atirar Quando eu olhei Eu tava sem munição Vamos abrir Ah, equipamento faltando Necessita de uma gasua Onde eu vou conseguir Uma gasua agora Minha querida Vamos ver Ah, tá bom Tá bom, né? Abrimos aqui Ok Ferramentas de melhoria Hum Será que é isso que é a gasua? Eu não sei Deixa eu ver Agora eu tenho Só preciso achar o caminho Ah, tem esse cara aqui ainda Caído Muito bom Muito bom Agora sim A gente tem mais munição Parece que é pra lá Mas aqui em cima Eu não vi, viu? Eu não vi passagem Não vi passagem alguma Aqui, ó Passagem aqui Como assim eu não vi passagem? Olha aqui Parece ter um mapa aqui Atualizamos o nosso mapa Isso Caramba, hein Agora a gente tá no lugar certo Estamos no lugar certo Vamos ter que ir andando até lá E provavelmente a gente vai ter que derrubar Esse equipamento ali, ó Vamos lá, então Eita Só me fala Só me fala que ela não vai cair lá embaixo Só me fala isso Deixa eu ver Ah, sim Vou ter que dar a volta aqui Né? Vou ter que subir aqui Vamos lá Vamos lá E agora Se eu conseguir derrubar o guindaste Deve ser o suficiente pra roubar a porta Deve ser, Lara Vamos lá Vamos lá Mas deixa eu ver uma coisa Deve funcionar, né, Lara? Deixa eu ver O problema O problema é um só O problema aqui É que eu tenho que Eu acho, né, que eu tenho que amarrar Isso Funcionou Exatamente o que tinha que fazer Agora vai Agora vai Vamos, Lara Vamos abrir essas portas Desse templo Ah, sim Deixa eu ver Deixa eu ver Eu preciso pegar essa manivela aqui Eu acho Deixa eu ver Eu achei que eu Devia Eu achei que eu ia empurrar ele Mas não, galera Não é pra empurrar, não Isso aqui é só pra rodar, né E puxar Esse tambor Certo Deve funcionar Vamos ver Mas tu também é muito burro, né, bicho? Vamos lá Tá quase no máximo Funcionou Ok Funcionou Eita Eu não tava errado, não, hein O negócio foi junto Caramba Mas tá tudo desmoronando também Nossa Achei que não ia dar tempo E pronto O templo Está aberto Mas ainda falta muito Eita Isso E fechou a porta do templo Caramba, hein Caramba Eu acho que isso já tá bom aí Pro nosso É... Pra nosso episódio 6 Certo? Finalmente a gente entrou dentro do templo Foi muito difícil Teve um labirinto Pra gente fazer Pra gente fazer E vários Vários truques, né Várias jogadas Atirar flecha com corda Puxar Emendar, né Puxar de novo o barril E enfim A gente conseguiu Entrar aqui no templo Muito bom mesmo Olha Fantástico, cara Fantástico Para proteger a cidade E seu povo O profeta criou Um exército De guerreiros Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando A fonte divina É outra coisa Alguma coisa Mas o que? E seus guerreiros Forjaram para ele Um atlas Para que o profeta Sempre lembrasse De sua cidade E seus segredos O mapa da cidade Ele deve mostrar O caminho Para a fonte divina Veremos Mas isso nós veremos aí No próximo episódio Que será o episódio 7 Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostado do episódio Lembrem de deixar o like E caso vocês não sejam inscritos Ainda no canal Se inscreve Para acompanhar a série E também Os futuros vídeos Beleza? Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo Tchau